É mais uma história, tá ligado? De um jovem que perdeu a quebrada Mais um louco sonhador Selo trips Desde pequeno contando mais pacos, pacos, sabe que hoje que tem Quando eu nem tinha hoje eu só uso design, só trajo Balmain Longe de tudo que me faz bem, só uma data só me corrói Tô perdido no além, sempre feito só em nós Essa história de um jovem louco, louco, em busca do tesouro Meu nome lança o designer, meu nome só lança o soro Gordon falando vovô, cantando igual um louco Desde pequeno fazendo essa trilha, pra no futuro ter um pouco conforto Você usa roupa da Shane, Brokane, você fala que tem, nem tem Fazendo os moleque fazer o corre sem contar de onde que vem LV no My Jane Jane, contando mais bem, tem Tanto zero na minha conta que eu nem sei da onde que vem Eu vim, da quebrada porta on street Eu vim, aonde os moleque lança rir Eu vim, cresci, eu vim no selo trips E eu vim, de onde duvidar e conseguir Vim chamar de iluminado, na vez chamar de iluminante Um pouco desse corvette, já foi o ronco do passado No passado, em várias fases, não tinha nenhum que comer Mas com força de vontade, pra hoje eu poder vencer Desde pequeno, contando meus pacos, pacos, sabe que hoje que tem Ontem nem tinha hoje, eu só uso o design Só trajo o baumeiro, longe de tudo que me faz bem Sua maldade só me corrói Tô perdido no além, sempre penso só em nós No passado, em várias fases, fico eu Estade, pra poder vencer Essa estágia eu já me louco, logo E aí